Fala galera, beleza? Aqui está falando o Hell Erick Gamer E sejam bem-vindos a esse vídeo galera, dessa vez eu estou vendo pra vocês aqui Um vídeo de o Erick Responde, galera Sim, o Erick Responde 3 ou 4, se não me engano Então galera, bora pro vídeo Antes eu quero falar um negocinho galera Esse Erick Responde, eu não vou estar colocando as perguntas na tela ainda Mano, desculpa, é sério Porque galera, como você sabe, eu comecei a estudar essa semana E a minha rotina está muito, muito apurada, mano E eu estou literalmente me perdendo no tempo, tá ligado? Tanto que eu saio pra ir pra academia às 4h30 Eu chego do colégio 1h30 Eu termino de almoçar 2h, eu tenho 2h30 pra mim ficar em casa Agora é 4h da tarde, exatamente 4h 4h30 eu tenho que sair, tenho que deixar esse vídeo renderizado e upado no YouTube Percebam que o Erick tem sérios problemas, né mano? Então nesse vídeo eu ainda não vou colocar as perguntas Mas no próximo vídeo, mano, eu prometo que eu vou colocar as perguntas de vocês Beleza? Então, mano, eu prometo, velho Se eu não, mano, vou falar aqui com vocês, galera Se eu não colocar a pergunta de vocês na tela no próximo vídeo do Erick Responde Vocês me falam o desafio que eu vou apagar esse desafio, beleza? Então bora pra primeira pergunta que é a do Marcos Inícios Erick, quantos anos você tem e quando é seu aniversário? Eu tenho 17 anos e meu aniversário é dia 10 de outubro, galera Assim, esse ano graças a Deus faço 18 18 Ai meu Deus, mano, que felicidade Galera, eu vou fazer umas 10 ou 12 perguntas por ano Acho que vai ser 10 mesmo Então bora pra segunda Sandro SF Prefiro ficar sem net ou sem energia? Mano, eu prefiro... Mano, sem net é complicado Porque daí você não consegue mexer nos bagulhos, tá ligado? Mas sem energia é muito complicado Porque daí, mano, literalmente você não mexe em nada, tá ligado? Eu prefiro ter os dois Mas se eu tivesse que escolher entre um e tal Eu acho que eu preferia ter energia, mano Ficar sem internet Porque... Depende Ficar sem internet, tá ligado? Tipo, ah, aconteceu um problema e tal O cara tem que vir arrumar a internet, tá ligado? Mas eu... Mano, eu quero ter os dois, tá ligado? É complicado Mas acho que com energia é melhor que você pode assistir uma TV Assistir um filme Então o tempo vai passar Agora sem energia é complicado, gente É complicado, mano Terceira pergunta do Droid Gameplays Você gosta mais de qual minigame? E por que você não sorteia contas de Minecraft para os seus inscritos? É nóis É nóis, Droid Tamo junto, mano Eu gosto de Sky Wars Eu gosto de vários minigames de Minecraft Se eu vou citar todos aqui Eu vou ficar... Dez minutos contando, tá ligado? E eu vou sortear Eu não esqueci da Kine Minecraft Que eu prometi pra vocês Galera, eu vou sortear Só que agora tem que esperar um pouco Porque eu acabei de começar a estudar, mano Então teve várias contas por causa do estudo e tal Então eu tô esperando um pouquinho, tá? Mas a conta do Minecraft eu vou sortear Então... Fiquem calmos Vamos para a próxima e a quarta pergunta Lukita Você preferia um milhão de inscritos ou um milhão de reais, mano? Velho, um milhão de reais, mano É tipo muito dinheiro, mano Se bem que hoje em dia não é tanto, galera Com um milhão de reais você fala Vou comprar isso, isso, isso Pronto, acabou o dinheiro, mano E um milhão... Mano, eu acho que eu ia preferir ter um milhão de inscritos, mano Um milhão de inscritos Porque daí eu sei que eu ia estar animando um milhão de pessoas, tá ligado, mano? Eu ia saber que eu tava animando um milhão de pessoas E ganhar um milhão de reais, mano É coisa tão tipo material que vai acabar rápido, tá ligado? Ah, tá, eu ganhei um milhão Uhul! Vou viajar pros Estados Unidos Pronto, acabou o dinheiro Então eu ia preferir um milhão de inscritos Saber que pelo menos eu tô animando os inscritos e tal Então eu ia preferir um milhão de inscritos do que um milhão de reais, mano Pode me chamar de louco, mas é o que eu preferia, né? Vamos para a quinta pergunta Alan Saboia Hashtag Eric responde Eric, como você se sente dando exemplo de uma pessoa tão guerreira como você? Cara, não sei se você sabe, mas você me fez voltar com o meu canal Não vou falar mais pra ocupar tanto vídeo Like Valeu, Alan É nóis, mano E tão me ligando Que beleza Pequeno corte do Eric para atender o telefone E já volto pra falar da pergunta Já volto Galera, voltei aqui, né, mano? E vamos lá Vou responder a pergunta do Alan Mano, eu sei lá Eu me sinto... Sei lá, tá ligado? Eu não tenho como explicar como é que eu me sinto Eu me sinto bem, tá ligado? Sabendo que vocês gostam do exemplo que eu dou E alguns seguem e tal, mano E eu tento passar o melhor exemplo possível pra vocês Então... É... Eu tento passar o melhor... É isso que eu... Eu tento passar a melhor coisa pra vocês, entendeu? É tipo... Mano, obrigado, né? Falando que eu sou guerreira É nóis, cara Tamo junto E não para o canal Ele falou que eu fiz Ele voltar pro canal É nóis, mano Continua o canal Se você tem um canal E você quer parar, mano Vê esse vídeo E não para, mano Não para Se você quer isso Segue em frente E continua, mano Que vai dar certo Se você é isso que você quer Segue em frente, beleza? NandaPVP Nascimento O que você pretende com o canal? Mano, eu pretendo alcançar várias metas Tá ligado? Junto com vocês A gente vai trabalhar junto, mano É... Mano, como eu disse Esse canal não é só meu Esse canal é uma família Esse canal é nosso, tá ligado? Vocês, mano Mano, se eu não tivesse vocês aí me assistindo Eu não teria o canal, tá ligado? Então, esse canal é nosso Nós somos uma família, mano E eu quero alcançar Primeiro 10 mil inscritos Depois 100k Depois 1 milhão E assim por diante, mano E vamos que vamos, tá ligado, mano? É nóis LuizGamerPC Como você ficou quando o Residente postou o seu rap, mano? Eu fiquei de cara, tá ligado? Eu fiquei meio, tipo Mano, sem mentira Eu olhei aquilo Fiquei, tipo assim Eu tava vendo pelo celular, né? O primeiro Fiquei assim O segundo tava no computador Eu fiz assim Sem mentira Eu joguei a computadora Eu fiz assim Parei e fiquei pensando assim Meu Deus E, mano Eu só fiquei muito, muito, muito feliz, mano Porque o Residente me ajudou muito, tá ligado? Se ele não tivesse divulgado Os raps O canal não estaria onde ele tá hoje, tá ligado? Mano, aí Residente, então esse vídeo é nóis, cara Valeu Muito obrigado mesmo Eu vou Para mais uma pergunta, galera Que vai ser a última Que é a pergunta do Lord Gamer Hashtag Eric responde Se você tivesse um desejo Qual seria? Não pode pedir outro desejo Se eu tivesse um desejo, mano Eu pediria que Eu conseguisse fazer vídeos E alegrasse Cada pessoa que gosta do canal Pelo resto da vida Eu pediria, tipo assim Que eu conseguisse fazer vídeos Pro resto da vida Alegrando vocês Dando uma risada Mano, que vocês consigam dar uma risada Eu já vou ficar feliz Mudando um pouco o seu dia Deixando ele um pouco mais alegre Era isso que eu ia pedir, mano Que eu conseguisse fazer vídeos Para poder alegrar a vocês Pro resto da vida Beleza, galera? Então é isso, mano Espero que tenham gostado Se gostou, deixa o like A edição das favoritas E se inscreva no canal Caso você não seja inscrito Me segue no Twitter Que eu vou deixar aqui na tela E na descrição Com todas as redes sociais Inclusive e-mail de contato Com o contrato E-mail de contato E-mail de contato E-mail de contato Que é o inscritos.eric Beleza? Passa na Canoe Que o Zanico.com.br Tem 100% de desconto E passa a sua trocação Uma loja top de games Beleza, galera? As perguntas Pro próximo Eric Responde Eu vou pegar Algumas dessas Que eu não falei Nesse vídeo E também Algum outro vídeo Que eu vou falar Pra vocês mandarem perguntas Beleza? Então é isso Muito obrigado Por vocês assistem esse vídeo A gente se vê na próxima Galera Valeu, falou E até pra um vídeo Galera Fã Fã Fã